Salve, salve, rapaziada do canal! Tudo bom com vocês? Bruno na área pra começar mais um vídeo aqui, família. Rapaziada, hoje o carro vlog de Blazer 2.2, rapaziada. Cê tá doido? Mano, só aqui... Mano, só no canal, véi. Só aqui no canal pra você ter carro vlog, fi. De Golf, de Blazer, fi. A gente vai tá buscando trazer outros carros aí também pra mim tá fazendo, fechou? E aí, rapaziada, Blazer 2.2, fechou? Essa Blazer aqui é de um parceiro meu, Fernando. Mandar um abraço aí pro Fernando, demorou? Que emprestou ela, né? Pra gente tá gerando conteúdo aqui pro canal, mostrando pra vocês, fechou? E olha aí, rapaziada, o painel dela. Mano, esse carro aqui, rapaziada, ele é muito grande, família. Ele é grandão, espaçoso, tá ligado, mano? E assim, tem um motor também muito top, né, rapaziada? Que é 2.2. Então dá pra... Por ser um carro pesado, né? Por ser um carro pesado, ele tem motor pra aguentar. E, rapaziada, é muito massa dirigir ela, véi. Muito top, rapaziada. Vocês não tem noção, mano, é muito bom, véi. Tipo assim, eu tô acostumado com o Golf, tá ligado, mano? O Golf, tipo, ele já é, tipo, mais rebaixado e tal. Uma parada mais... Uma parada mais esportiva, né? E aqui não, rapaziada. Aqui, tipo assim, mano, já é, tipo, meio que... Bagulho, mano. Cabuloso, véi. Então já deixa seu like, se inscreve. E comenta aí, família. E a bicha tem motor, rapaziada. É doido, mano. Você é doido. Então é isso, família. Se inscreve aí no canal, deixa seu like. Comenta pra nós. Compartilha, fechou? E é isso, mano. Rolezão fit blazer, família. Com a chance. Eu não sei se o ângulo tá muito bom aí. Espero que esteja. Mas é isso. Igual eu tava falando, mano. É uma blazer ano 2000, tá ligado? Mas, rapaziada, é muito confortável, mano. É grande, tá ligado? O bagulho... Mano, é outra pegada, família. Essa é a realidade, tá ligado? É outra pegada, mano. É outra realidade aqui. Porque, tipo assim, é um carro totalmente diferente do que eu tô acostumado, sacou? É um carro, tipo, maior, sacou? Um carro grande e tal. O painel dele aqui, mano, gigante, sacou? Então, é uma parada diferente, sacou, rapaziada? E diferente pra vocês também, que estão acostumados com o carro vlog no Golf, né? Aqui já é outra pegada, mano. Tipo, olha o câncer, rapaziada. De margem e tal, mano. É uma parada muito doida, velho. E, rapaziada, a direção dela, mano, é muito leve, família. É muito levinha, velho. Tipo, por ser um carro 2000, mano, é muito levinha, rapaziada. Parece direção elétrica, mano, ó. É muito leve, pô. E aí, igual eu tava falando, mano, tem motor, né, rapaziada? Esse é o bom, velho. Quer ver, mano? Vou dar uma puxadinha aqui no motor dela. Então, rapaziada, igual eu tava falando, mano, o bom dela tem uma puxada interessante também, tá ligado? É uma parada massa, mano. Ó. Gostei da puxadinha dela, rapaziada. Top, mano. Top demais, viu? E olha, mano, o painel dela, mano, é bonitinho demais, mano. Curti, viu? Jota fan, mandou um abraço pro Fernando aí, que emprestou o carro pra gente, tá ligado? Pra gente tá gravando aí pro canal, né? Espero que vocês curtam também. Nada bem, viu, rapaziada? Mano, é top, gostei, mano. E outra, ele tá vendendo esse carro aqui, mano. Tá vendendo a Blazer, mano. Então, se você se interessar aí, rapaziada. Você do canal que já quiser comprar uma Blazer, enfim, já manda seu comentário aí, demorou? Já deixa seu comentário aí. Eu vou parar ali embaixo pra eu tá... Pra eu tá mostrando pra vocês aí ela por fora, demorou? Que aí vocês vão, tipo, ter a noção, rapaziada, de tamanho e tal, mano. Que, mano, é realmente, tipo, uma parada totalmente diferente do que eu tô acostumado. Um carrão, tipo, alto assim, tá ligado, família? Fechadão e tal, assim. Mas é massa, rapaziada. O bagulho é massa, mano. Carro vlogzão, mano, de Blazer, família. É só aqui, mano. Então, já se inscreve no canal, família. Bora bater aí, né? Futuramente agora 5K, mano. A gente bateu 4K aí, muito top. Agradeço de coração pra quem se inscreve, pra quem deixa o like. Tá ligado. Não, e o massa é o quê, rapaziada? Todo mundo olha, tá ligado? Tipo assim, caralho, mano. Moleque novinho, pô. Juliette dentro da Blazer, mano. Os caras já ficam tudo olhando, velho. Engraçado, mano. Engraçado demais, rapaziada. Eu vou parar ali embaixo, mano. Tipo, um lugarzinho top ali pra mostrar pra vocês ela por fora e tal. Sério, doido, mano. Ô, nós tiramos onda de Blazer também, e o Juliette tirando na cara, fio, bagulho louco. Daura, avaziada. Eu curti demais o rolê de Blazer, fio. É doido demais, família. Vou parar aqui na sombra e vou gravar pra vocês ela, mano. Vocês têm uma noção. Lugazinho aqui é top também, viu, família? Eu vou parar na sombra, mano, porque tá um calor da miséria, fio. Vou parar desse lado aqui, ó. Olha pra vocês terem uma noção como é que é levinha, tá vendo, rapaziada? Levinha demais, mano. Primeirinha, ó. Freio de mão no pé. Padrão, né, fio? Padrão, fio. Credo. Aí, rapaziada, pega a visão, fio. Vai, bichona, fio. Grande aqui só, viu? Olha ali a família. Mano, que carrão top, viu, rapaziada? Curti demais, mano. E se liga, ela é quatro pneus zero, viu, rapaziada? Zero, 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 fio. Pneu novo, fio. Por isso que, tipo, tá bem massinha, como vocês puderam perceber aí, né? No vídeo. Mano, o carro anda dois mil, rapaziada. E é, tipo, gostei demais, família. Vou mostrar aqui, ó. O branco, pau. Eu deitei aquele ali pra gravar. Mas é top, viu, rapaziada? Novin, fio. Painelzão, filho. Ah, bicha. O painel dela aqui é malado, viu, filho? Forração de porta. Olha só, mano. Mostrando pra vocês, né, rapaziada? Porque aí, mano... Tipo assim, como é uma coisa nova, tipo... Pra mim, mostrar pra vocês também, tá ligado? Carrinho diferente aí, ó, no canal. Certo? Carro vlog de blazer, filho. Acho que não é nem pelo carro, mas mais pela zoeira, né, família? Porque nós é coisa demais, se crede. Mas se liga aí, irmão. A bicha é outra pegada, filho. Grandona, filho. É outra pegada. Igual eu tô falando pra vocês, mano. É outra pegada do golfe. Totalmente diferente, tá ligado? Bagulho totalmente diferente, família. E é isso aí. Tamo junto, rapaziada. Vou finalizar o vídeo por aqui, mano. Espero que vocês tenham curtido aí o carro vlog de blazer, mano. Esparrado da ideia, família. Ai, ai, mano. Que doido, velho. Mas é isso aí, família. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Já se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha. Demorou? E é nóis, rapaziada. Forte abraço. Fiquem com Deus. Eu, Bruno, vou indo nessa. Até o próximo vídeo, rapaziada. E... Falou. Fui. 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 E aí